O campeão inspira as pessoas, deixa um legado. Sua trajetória para alcançar a excelência deve ser um modelo, uma rota a ser traçada para se atingir os melhores resultados. Quando pensamos no ato de competir, a primeira ideia que nos vem à cabeça é a da rivalidade. No esporte, porém, competir tem mais de um significado. Competimos contra nossos adversários e competimos também lado a lado com nossos amigos de equipe. Nas modalidades individuais, quando o atleta luta, corre, nada ou rema individualmente, ele nunca está sozinho. Existe uma legião ao seu lado. Os colegas de clube, os treinadores, a comunidade, a torcida, todos entram em campo com ele. Quando um atleta atinge a excelência, ele se torna exemplo para toda a sua comunidade, para os atletas mais jovens, para a família e até mesmo para o seu adversário. O respeito à saúde, ao jogo limpo, às regras, o respeito às habilidades naturais, ao esforço dedicado ao treinamento, às horas de descanso obrigatórias, à busca por uma alimentação saudável, farão parte do seu legado. Essas atitudes positivas, passadas de geração em geração, preenchem a vitória de bom exemplo, honram o esporte e criam um legado positivo para toda a comunidade e para as novas gerações de atletas. Você acabou de assistir o episódio Respeito ao Próximo. Para saber mais, assista aos próximos episódios da série Anti-Doping. E se tiver alguma dúvida, entre na página Anti-Doping do site do COBE e envie sua pergunta pelo Fale Conosco. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber as novidades. Junte-se a nós na luta contra o doping no esporte.